Debaixo do teu sorriso, vou no ar De pássaros e sonhos, vou sonhar Foi assim que eu te quis E sei que sou feliz Ao ser despida pelo seu olhar E tudo é mais bonito assim Do jeito que eu sonhei pra mim A vida que eu despide porto em porto Mas porque a alma não se poupa O tempo também tira a roupa Devagar